Oi, Brasil! Voltamos com a continuação com o nosso vídeo com o João W. Nery. A gente falou muita coisa boa no outro vídeo e agora a gente vai falar mais ainda, se é que é possível, mas é. Enfim, assiste! A gente não se está profissional, né? A gente já fez 35, né? Tem 80, 50 anos. Ah, vocês são picas. Será? Tem mais saída. Obviamente, vocês já devem saber, porque ele é famosíssimo. O João escreveu um livro chamado Viagem Solitária, que é este daqui. São memórias de um transexual 30 anos depois. Esse é o segundo livro, né? O primeiro é o Erro de Pessoa em 84. Eu não pude fazer noite de autógrafo. Esqueceu que eu era criminoso? Pois é. Eu fiquei 30 anos dentro do armário, obrigatoriamente, para não ser preso. Pois é, mas essa é uma leitura do meu primeiro livro, muito mais bem escrita. Já ganhou dois prêmios de literatura esse livro. Esse livro já me disseram que tinha que ser publicado pelo MEC gratuitamente e distribuído à população. E sobretudo nas escolas, né? E os profissionais. Esse livro não só tem feito muitos trans entenderem como se fazerem entender perante a família, os amigos e até os profissionais. Porque tem muitos trans homens que vai no psicólogo, chega lá e diz assim, eu queria fazer uma terapia porque eu sou trans homem e estou sofrendo transfobia e tal, estou com síndrome do pânico, estou deprimido. Porque a transfobia causa essas coisas. Não é a transexualidade que causa isso, é a transfobia. E aí a psicóloga fala assim, trans o quê? Não, eu sou transexual. Ah, faz o seguinte, volta daqui a dois meses que eu vou dar uma pesquisada, que ainda cobra minha consulta. Então ninguém entende porra nenhuma, sabe por quê? Porque a cadeira de gênero e sexualidade não existe praticamente no Brasil. Então o psicólogo se informa sem saber o que é gênero e o que é sexualidade. E a sexualidade, o gênero, ele traz muita coisa que a pessoa precisa procurar um psicólogo. Eu, por exemplo, eu tive que fazer tratamento porque eu tinha albufobia internalizada, porque eu não tinha religião. Como que as pessoas fazem para conseguir o viagem solitária? Esse livrinho aqui, você pode comprar pelo internante. É só bater viagem solitária, vai aparecer o busca a pé, uma porrada de preços e de lugares que entregam na sua casa. A gente vai pôr aqui na descrição um link, um link confiável para você comprar pela internet o viagem solitária. A gente super recomenda, agora a gente vai ter o nosso. Sorry, eu tô grafado, tá bom? Desculpa. Aqui eu tô com 14 anos. Não, a capa é o máximo. Com identidade feminina. Aqui com 27, sem humanizar, não tinha mapa não. Caraca! Essa é a minha cara de chafé de táxi, com identidade feminina. Olha isso, essa capa é maravilhosa. E aqui dentro ainda tem umas fotos. Então, gente, olha, se você for professor universitário, eu sei que tem muito professor universitário que assiste a gente, ou professor do ensino médio também. Ou psicólogo. Não, aluno. Seja você quem for. Alunos de psicologia, alunos sociais, qualquer pessoa. Gente, leiam, adquiram, que é de extrema importância, viagem solitária. E vai sair o filme do livro. Espero, né? É uma produtora pequena, Maria João Filmes, né? Que eu gostei muito deles. A ideia é fazer um filme intimista. Ficção, claro, né? Já tivemos dois prêmios com o projeto. Um da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo e outro agora do Itaú Cultural. No meio de 15 mil projetos. Escolheram o nosso, né? Maravilha. Então vai sair, demora, o cinema demora, mas vai sair. Quando sair, a gente fala sobre o filme aqui no Canal das Bicas. João, você tem um filho, você é pai. E a gente queria que você contasse como é a sua experiência de paternidade sendo trans. Como é a sua relação com ele? Meu filho tá com 27. Vai fazer 27 agora. É estar casado, né? Como eu gosto de brincar hétero, o que eu vou fazer? Cis hétero. Foi um grande presente na minha vida. Eu casei quatro vezes. E no terceiro casamento, a minha mulher engravidou. De outro homem, sem a minha permissão. Chifre, né? Caramba! E doeu. Doeu muito. Mas o meu lado feminino tava mais alto. E eu fiz uma coisa que nenhum homem faz. Transcendi os chifres. E em 24 horas eu assumi a paternidade do menino. Eu acho que foi a coisa mais acertada que eu fiz na vida. Foi um desafio pra mim ter um filho homem nessa sociedade machista. Como criar um filho homem sem se tornar um babaca, né? E eu dei boneca pro meu filho brincar. Pra ele dar banho. Pra ele trocar de roupa. Pra ele dormir abraçado. Pra ele se tornar um pai amoroso. Nossa, que lindo. Em vez de dar robô, o monstro, né? Que é o que se dá pra menino. Não. Dei boneca pra ele. Foi ótima coisa que eu fiz. Ensinei ele a usar todas as cores de roupa. Ele sofreu homofobia. Mesmo sem ser gay. Só pelo fato de usar a camisa rosa na faculdade de engenharia que ele cursava. Vinha aquelas piadinhas tipo, rosa, hein? Eu sei. Ai, que besteira. Não é magia, é tecnologia. O João tinha esquecido do chapéu dele, mas ele lembrou que resolveu pôr. Ele vai entrar de chapéu. Então, voltando à história, como foi que você contou pro seu filho? Eu dividi a história em dois. Ele tinha 13 anos. E aí, bom, os detalhes estão no livro, né? Eu não vou contar a questão, ninguém vai contar o livro, né? Mas foi uma coisa muito emocionante, assim. Eu pedi a não sei quem que me iluminasse naquele momento, né? Eu disse pra ele assim, meu filho, eu preciso contar uma coisa pra você. Sabe o que ele me disse? Pai, se for difícil, deixa. Nossa. Falei, não. Pensei que fosse ser difícil pra você. Ele é muito especial, meu filho. E fica o recado aí pros futuros papais e mamães. Criem o seu filho como o João criou dele, gente. É, bem boneca pros seus filhos que não vai morrer a miado, não. Exato. Eu posso dar a gente. E, gente, o João escreveu o livro e o livro trouxe coisas maravilhosas pra viver e diversas oportunidades, inclusive de poder ajudar outras pessoas com consultas via Facebook, via internet. E a gente queria justamente saber disso, João. Como você procura fazer isso, de se relacionar com as pessoas que procuram você? Bom, as pessoas me procuram pelo Facebook, basicamente, mas também por e-mail. Eu me tornei um tipo de psicólogo virtual depois da publicação do livro. Eu me tornei um ativista dos direitos humanos, eu faço questão de dizer, não só da causa LGTB. Bem, o livro, cara, já se emancipou com o meu filho. Ele já conseguiu casamento. Ele já conseguiu gente cis-homorfóbica. Vim me agradecer por ter se livrado da homofobia. Tem gente que lê o meu livro 16 vezes, você acredita? Nossa! 16 vezes! 16 vezes. Tem gente que vive relendo. E me agradece porque eu fico muito emocionado de ouvir coisas... Poxa, você mudou minha vida. Esse livro mudou minha vida. É ele, esse livro, que me dá força pra eu continuar na minha luta. Esse livro me tirou do armário. Esse livro me transformou em outra pessoa. Esse livro me fez compreender meu filho. Não são só os filhos que me procuram, as mães me procuram. Mãe de trans, agora mesmo, teve um menino com 9 anos, que nasceu menina. E a mãe veio me procurar, desorientadíssima. Precisei saber como lidar com a criança, porque a criança queria morrer. Não queria ir mais à escola, não queria se vestir, não queria fazer mais nada. Não queria sair do quarto. E aí eu indiquei meu livro pra ela ler, ela pôde entender muito mais o próprio filho. Também indiquei uma terapeuta, porque eu faço hoje uma lista de profissionais, de médicos, de advogados e psicólogos de todo o Brasil. Claro que tá incompleta, mas eu procuro, através dos amigos do Facebook, eu vou preenchendo cada vez mais essa lista. E tô fazendo também o primeiro levantamento pseudo-estatístico, que é só pelo Facebook, né? Claro, não é do IBGE, que aliás nem tem essa alternativa. É dos trans homens, desse segmento. E a partir do momento que o cara me adiciona no Facebook e se declara trans homem, eu marco ele e marco o estado que ele mora. E indico outros trans homens pra ele, daquele estado, pra ele se conhecerem e poderem se organizarem e lutarem por políticas públicas. Dá uma representatividade ao movimento, né? Maravilha. São os meus filhotes. Maravilha. Se você quiser adicionar o João no Facebook, se você quiser contar pra ele a sua história, a gente põe aqui embaixo o link do perfil dele. É, tem que ser o 3. Tem que ser o 3. Ele tem o 1, o 2 e o 3, pra ele ser na pessoa que ocorreu. Porém, pode ter o 3. Quando sai o 4, a gente põe o 4. Não, o 2 é só pra trans homens. Ah, o 2 é só pro trans homens. Aliás, quem tiver no 2, eu peço que vá pro 3, que não for trans homens. E é isso, gente. Acabou... Acabou o segundo vídeo com o João. E é isso. Se você curtiu, curta. Comente, compartilha, como sempre. E quem sabe, né, a gente não faça um terceiro vídeo. Vamos ver se... Será que sobrou coisa ainda gravada? Será que vai ter um terceiro vídeo, Vitor? Por mim tem. Eu não sei. Por vocês. Comenta, se inscreve no canal. Se inscreve em mais vídeos com ele, comenta, quem sabe. Então é isso, gente. Comenta, curta, compartilhe. Manda pra todo mundo. E se inscreva no canal das bi. Beijo.